Vai bem eu e ela Vai bem eu e ela Atropelando os pés lá Sempre juntão Em um das psicodélicas Vamos tomar mais várias doses de amor Um brinde pra nós Essa vai pra quem desacreditou Vai bem eu e ela Atropelando os pés lá Sempre juntão Em um das psicodélicas Vamos tomar mais várias doses de amor Um brinde pra nós Essa vai pra quem desacreditou E hoje eu me sinto muito bem com ela Fica tudo em evidência Dança pra mim no flow Dessa rima na essência Começa a sorrir Acaba com a guerra Dentro de mim sinto a força vibrando E ela faz vibrar a terra Brilhar o mundo Com seu andar Guel fashion Na beira da praia Me inspira a ganhar Expression, session e voar Desaparecer No abra cadabra Vou te levar Pro lugar que eu ainda vou desenhar Onde a má fé não irá Com o amor colorirá Flores no ar Psicodelia Tudo vai virar Com o som no máximo A tocar meus discos Estão no as atiras